Vamos para o call to action agora? Call to action. Eu quero chamar a Gislaine aqui, você pode vir, querida, você pode aplaudir a Gislaine aqui, gente. O call to action é aquele momento, nós estamos muito falando de teorias e tudo, mas o call to action é existe algo a se fazer agora, tome uma atitude agora, se prepare agora e nós queremos mostrar para você e oferecer uma grande oportunidade de você fazer isso. Gislaine. Boa noite, gente. Nós queremos, o objetivo do last call é que a gente conecte você aos projetos, às parcerias que nós temos e nós queremos falar um pouquinho sobre o Hangar 28, que é um instituto para preparar da pastora Roseland em Milão e se você tem pessoal que está nos assistindo, que sente essa necessidade de anunciar o evangelho na Europa e não sabe como fazer, nós temos um lugar que você pode se preparar. Eu já fui missionária em comunidades ribeirinhas e a gente estuda e aí vai lá, aprende no seminário, tem aula de antropologia, tem aula de contextualização, teologia, mas aí você é enviado para uma comunidade ribeirinha que ninguém te ensinou como que é a cultura ribeirinha. Então eu apanhei muito, né, pastora? Eu apanhei muito para entender como falar sobre missões, apanhei muito para entender como que evangeliza o ribeirinho. E com a pastora Rose, você, ela já está há quanto tempo na Itália, pastora? Trinta anos. Trinta e quatro anos. Então, Breno, você também está na Europa, né, você sabe dos desafios que é o evangelismo na Europa. Então, lá na escola, a gente tem pessoas que entendem da cultura, que podem introduzir um estudante sobre a cultura ali, como anunciar o evangelho ali na Europa, né? Eu tenho um vídeo para você conhecer melhor como é feito esse trabalho. Roda aí. Quer saber como que eu vou fazer, né? Vai aparecer QR Code para você, você vai ter mais informações, o pessoal do Hangar 28 vai entrar em contato. Ou se você é pastor que está aqui ou está nos assistindo, aí você tem uma equipe na sua igreja que quer fazer um impacto evangelístico, quer fazer um treinamento na Europa, você pode entrar em contato com o pessoal da equipe do Hangar 28. E eles vão te dar um treinamento sobre o contexto europeu, sobre cultura, sobre como evangelizar naquele contexto. Então, nós temos ali gente que já está fazendo, que sabe te apoiar, e a gente não precisa, como igreja, ficar reinventando roda. A gente pode fazer parcerias, e esse é o objetivo do Let's Call, é que a gente possa estar caminhando junto, né, aprendendo uns com os outros. Obrigado, Vizan, que Deus te abençoe. E aí está todas as informações para você aprender em Loco, lá em Milão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado.